Agora o Lula passou de todos os limites, ele comparou o Estado de Israel com o regime nazista na Alemanha. Ele diz que o único precedente na história do que Israel está fazendo na faixa de Gaza é o que Hitler fez quando decidiu matar os judeus. Isso primeiro é de um antissemitismo, é de um racismo, é de uma intolerância, de um mal-caratismo, são criminosos, para dizer o mínimo. E o segundo ponto, já começa a gerar uma reação internacional pesadíssima contra o governo Lula. Se a situação, aliás, quem dera se fosse só contra o governo Lula. A nossa imagem está indo para o buraco enquanto país, enquanto nação. Os países estão repudiando, os países estão destruindo as relações com o Brasil, com o nosso país, que infelizmente é governado por esse energúmino, que a gente nem pode mais chamar de bandido, senão a Procuradoria-Geral da República vai abrir investigação contra a gente, e não contra quem liderou o maior escândalo de corrupção da história desse país. Acho que é muito importante a gente colocar da gravidade das falas do Lula, porque primeiro, se já era muito grave, a falsa simetria que ele colocava entre o Hamas, que é uma organização terrorista, que tem na tortura e no estupro métodos, métodos para aterrorizar cidadãos, que deliberadamente mata inocentes, que queima, assa bebês, né? Vamos, isso já é um absurdo você criar essa falsa simetria entre o Hamas. E o Estado de Israel, que é um Estado democrático de direito, ah, mas você precisa ver que muitas mais pessoas morreram em Gaza do que em Israel. Porque Israel tem o domo de ferro, porque Israel possui um dos melhores sistemas antimíssil do mundo. Caso contrário, meus amigos, não é nem com essa guerra de hoje, com Hamas, que morreria mais gente em Israel. Caso contrário, Israel já teria sido exterminado do mapa. Então a contagem de mortos é porque Gaza não tem o sistema antiaéreo. Se não, meu amigo, né? Se Israel não tivesse o sistema antiaéreo, acabou, não existiria mais, enquanto o Estado já teria sido destruído. Porque a quantidade de foguetes que lançam todos os dias, e isso é rotina. Israel receber ataques de foguetes, inclusive foguetes artesanais, é rotina. Mesmo não estando em guerra. Mesmo não estando oficialmente em guerra, é comum o Hezbollah, na fronteira ali com a Síria, na fronteira com o Líbano, lançar mísseis contra Israel. Israel e o Hamas, mesmo porque que agora estão em guerra, né? Por que que agora o conflito escalonou, né? Porque é comum, é corriqueiro Israel receber foguetes, né? E se defender com o domo de ferro. Atentados terroristas, eu estive em Israel, três semanas antes do ataque. E na semana que eu estive lá, praticamente todos os dias, teve atentado terrorista, tanto de fora pra dentro, como de dentro pra fora. Como de gente, né? Terrorista, dentro de Israel, esfaqueando judeus, só porque eles estão rezando no Muro das Lamentações, só porque estão usando o kippah, matando soldados israelenses, né? Comum, os túneis utilizados, os túneis que vocês estão vendo nas notícias agora, nos vídeos, né? O Hamas já faz, há muito tempo, já usa pra cometer atentados terroristas, há muito tempo. A gente só fica sabendo agora, com mais intensidade, e faz parecer que Israel só está em guerra agora, só sofre ataques agora, porque a escala dos ataques foi muito mais brutal, né? Porque agora eles lançaram muitos mísseis de uma vez, invadiram Israel, né? E não apenas pelos túneis, né? Por terra também, pela superfície. Por isso que a gente escuta hoje falar da guerra. Agora, mesmo não estando em guerra, se Israel não estivesse, não tivesse um sistema, né? Antimísseo, já estaria destruído. O número de mortos já ultrapassaria a marca dos milhões. Então, é bom a gente esclarecer, que Israel só não foi exterminada, por causa da sua tecnologia militar avançada. Não é por falta de ataque, né? Não é lá, Israel está unilateral. Não, meus amigos, vamos lá. Vou colocar na nossa cabeça, imagina se fosse aqui no Brasil. Imagina, país vizinho, ou país próximo, financia um movimento terrorista, uma organização terrorista, para invadir o Brasil, estuprar mulheres brasileiras. Imagina, se fosse alguém da sua família, né? Sequestrar crianças brasileiras. Imagina, se fosse alguém da sua família. Imagina, se promovessem uma chacina contra brasileiros. Imagina, se uma organização terrorista, num país vizinho, financiado por outros países, por potências, inclusive, invadisse o Brasil cometer esse atentado terrorista aqui. Você, independentemente da sua ideologia, independentemente de ser de esquerda ou de direita, não iria defender que o Brasil fosse com tudo contra essa organização terrorista? Não defenderia que as forças armadas brasileiras exterminassem cada membro desta organização terrorista? Porque eu sim. eu sim. E eu duvido muito que você não. Duvido muitíssimo. Se você sentisse na pele, se tivesse o risco de ser alguém da sua família sofrendo um atentado terrorista, sendo torturado, sendo estuprado, você não iria defender o direito do Brasil de se defender contra uma agressão brutal contra um atentado terrorista e exterminar essa organização terrorista? Por que com Israel é diferente? Por que Israel é o único país do mundo que precisa ficar se justificando o seu direito de se defender? todos os outros países quando são invadidos há imediatamente um reconhecimento geral da comunidade internacional de que a agressão contra o país pacífico soberano é injusta e que ele tem todo o direito de repelir essa agressão. Por que só Israel precisa ficar pedindo desculpa pra se defender? E outra coisa, você ainda fazer uma comparação com a Alemanha nazista é ainda mais cruel com os judeus? Primeiro, porque não há paralelo. Não há paralelo. Mesmo em outras grandes atrocidades que aconteceram na história do mundo, não há paralelo. E isso eu entendi muito bem quando eu tive Israel no Yad Bashen vendo o Museu do Holocausto como nunca houve contra nenhum povo o que houve contra o povo judeu na Alemanha nazista que foi não só o extermínio de um povo não só destruir, buscar, exterminar um grupo de pessoas da face da terra mas fazer disso uma política industrial empresas privadas disputavam licitações no governo da Alemanha nazista pra saber quem é que ia lucrar com o cabelo tirado das mulheres judias quem ia fazer a destruição a destruição dos corpos era uma atividade econômica institucionalizada aberta é uma política de extermínio de extermínio industrial isso não há paralelo na história houve outros genocídios sim brutais sim com visão de exterminar a povo sim obviamente a própria definição de genocídio está aí agora na escala industrial com o aproveitamento cruel econômico de cada parte de cada fase do extermínio com pesquisas sendo financiadas com rios de dinheiro pra se estudar a maneira mais eficiente do ponto de vista econômico pra se destruir um pouco isso não há paralelo isso nunca foi feito contra nenhum outro povo muito menos quando a gente fala de uma nação soberana defendendo-se de um atentado terrorista se o holocausto não encontra paralelo nem em outros genocídios na história imagina imagina se teria paralelo com o estado democrático de direito o único estado democrático de direito da região a única democracia da região o único lugar em que mulheres têm direitos iguais que gays têm direitos iguais em que todas as religiões podem ser professadas e todas as posições políticas podem inclusive estar representadas no parlamento ainda que essas posições políticas sejam extremamente críticas contra a própria existência do estado de Israel esses parlamentares são eleitos e têm seu espaço e o seu direito de fala garantidos no parlamento israelense eu estive lá eu conversei com parlamentares muçulmanos ministro da suprema corte árabe muçulmano primeiro veja se há tripartição do poder em qualquer outro país da região ainda se houvesse imagine na síria no líbano um membro um ministro da suprema corte judeu pior imagine em gaza gaza é uma ditadura o regime que governa gaza e a faixa de gaza é um regime ditatorial autocrático então e agora o primeiro ministro Benjamin Netanyahu já se pronunciou o ministro da defesa já se pronunciou e eu não tenho a menor dúvida de que seguirão pronunciamentos das autoridades americanas autoridades europeias porque o que o Lula colocou é tão grotesco mas tão grotesco que assim eu não posso deixar de acreditar de achar que é uma mistura de perversão de perversidade com ignorância malcaratismo e semilidade eu acho que o Lula tá gagá também porque assim a quantidade de atrocidades que ele tem afirmado em sequência de agradecer a escravidão de dizer que se quiser bater na sua mulher não vai bater dentro de casa bate fora agora a pior de todas comparar o direito de defesa do Estado de Israel com o regime da Alemanha nazista assim eu não consigo pensar que pra além de todos os defeitos morais e intelectuais que o Lula tem há também uma semilidade com a tagagá ele não tem a menor condição de continuar governando esse país e o recado que nós temos pra dar esse é um ano oportuno pra nós darmos esse recado porque a linguagem que político entende é a linguagem do voto quando quando eles virem que nesse ano vão tomar uma enxurrada vão tomar uma lapada vão perder nas principais capitais nas principais cidades nas maiores cidades desse país por causa desse tipo de posicionamento atroz quando virem que em 2026 vão tomar uma lapada no Senado vão tomar uma lapada na Câmara e vão ser expulsos da presidência da república no voto aí eles vão começar a entender o quanto essa ideologia doentia esses posicionamentos doentios deles não só não adianta pra eles ficar jogando pros seus mais radicais que os mais radicais não ganham a eleição como também vai garantir que eles cavem a própria cova política e a gente precisa estar atento e precisa garantir que todo esse posicionamento do Lula se reflita na derrota do PT e das esquerdas nas eleições Brasil sempre foi um país tolerante democrático plural diverso eu mesmo com minha mãe que vocês sabem Santa Isabel do Pará meu pai filho de imigrantes japoneses então e aí minha mãe tem lá bisavós tataravós do Portugal da Espanha indígena africano então assim eu sou um retrato disso eu sou um mestiço como a maior parte dos brasileiros são mestiços e sempre houve o espaço a tolerância o respeito entre diferentes religiões culturas etc do Brasil agora semeia-se agora esse clima de intolerância que resulta nos casos de antissemitismo grotescos como a gente viu na Bahia então nós precisamos expurgar esse mal do nosso país e esse ano de 2024 é o ano para a gente dar o pontapé inicial não pula anúncio que você que é de São Paulo tem um recado importante para te dar especialmente na Zona Leste e na Zona Norte no próximo sábado no dia 24 às 16 horas a gente vai fazer uma grande sabatina com a participação do Danilo Gentili com especialistas em políticas públicas para a gente discutir a nossa cidade de São Paulo é só você clicar nesse anúncio que você vai entrar gratuitamente no nosso evento e a gente vai se encontrar lá